Que macieza, ai, ai, nasce limpinho rapaz, ai, 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 olha o cupinzinho, cupinzinho do zebu, os peitinhos, os peitinhos dela, olha que mansinho, que só, olha, eita, que beleza, não, essa é guzerazinha, vem cá nega, vem Vem cá, vem, olha pro povo aqui, ó, tá um joia ai, tudo bem? Fala sim, tô bem sim, hum, mas é macio, olha, que beleza, viu, graças a Deus, olha, e gosta de um carinha enxergar o rabo Não pode judiar, tem que cuidar mesmo, tem que fazer, olha, olha, chega pra cá, vai Oh, saudade